Bom rapaziada, se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo rapaziada Mano, eu recebi uma mensagem de um seguidor lá no meu Instagram Falando, Hugo, eu tenho o sonho de ser digital influencer, eu tenho o sonho de ser youtuber Mas mano, ninguém me apoia, minha família não me apoia, meus amigos não me apoiam E eu estou sem esse incentivo para começar O que você pode estar falando para mim? E eu já recebo essa pergunta, eu recebo esse tipo de mensagem Pelo menos umas 6 vezes no dia e sem brincar rapaziada De todas as mensagens que eu recebo, 6 mensagens são essas Ah mano, eu quero começar no Youtube, ah eu quero ser mecânico, ah eu quero fazer qualquer coisa E eu não tenho apoio de ninguém, Hugo, como que você busca sua motivação Quem você se inspira, tá ligado? Troca uma ideia com a gente E é isso que eu vim falar para vocês hoje rapaziada Eu vou ler uma mensagem que eu recebi aqui no meu Instagram De um menino, que eu não vou nem citar o nome dele, eu acho que não é necessário Que ele falou mais ou menos assim para mim Vai estar aparecendo para vocês aí também Mano, tá ligado? Eu quero fazer que nem vocês Sabe? Mexer com o Insta Mas tá ligado? Quando ninguém te apoia e você fica com receio do que fazer Você é louco, eu queria ser tanto digital influencer Mas não consigo Rapaziada, o que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião Não é uma verdade absoluta É só uma opinião para você começar a pensar Fora da sua caixinha Às vezes você ouve a opinião de outra pessoa e você começa a mudar o seu pensamento É... Como ele falou, ele tem o sonho de ser digital influencer Ele tem o sonho de trabalhar nas mídias digitais e... Etc E mano, ele não tem o apoio de ninguém rapaziada O que acontece mano? É... Ele já tá começando errado Como eu sempre falo no meu Instagram É... Eu não tenho inspiração de nenhuma pessoa Certo? E as coisas que eu faço, eu faço por mim Por que rapaziada? Às vezes você vai começar um curso Às vezes você vai começar a trampar em Youtube, Instagram Pela sua namorada que a sua namorada quer Ou pela sua mãe que a sua mãe quer que você faça faculdade tal E... Você já tá começando errado Porque você não tá fazendo por você Você tá fazendo por outra pessoa E o que que acontece quando você faz as coisas por outra pessoa? É... Pode ser que esse namoro seu acabe Pode ser que a sua mãe ou seu pai venha a falecer As coisas acontecem rapaziada Infelizmente as coisas acontecem E imagina você tá no terceiro ano de medicina E você tá fazendo a medicina pela sua mãe Você não queria fazer medicina E aí... A sua mãe vem a falecer É... 90% dos casos você vai trancar esse curso E você vai ter perdido 3 anos De investimento da sua vida Certo? Pode ser que você faça alguma coisa Pela sua namorada O contraditório que você quer fazer E você venha terminar esse namoro E tipo... Tudo foi jogado fora Entendeu? É... Não busque incentivo nas pessoas Rapaziada É... Tem uma frase que eu sempre gosto de usar Que retrata muita verdade As pessoas gostam de te ver bem Mas nunca melhor que elas O que que isso significa rapaziada? Essa frase é uma frase muito comum E é uma frase que eu levo pra minha vida As pessoas gostam de te ver bem Mas nunca melhor que elas Por quê? As vezes você na turma Na roda de amigos É uma pessoa engraçada É uma pessoa que todo mundo quer ver perto É uma pessoa que quando você chega no ambiente Você alegra todo mundo Acontece muito... Eu sou assim, tá ligado? Quando eu chego num lugar Eu vejo que tá todo mundo triste Eu começo a contar piada Eu começo a zoar E dá tipo... Dá cinco minutos Tá todo mundo dando risada E quando eu vou embora Eu vejo que eu melhorei aquele clima, tá ligado? E quando eu tava no exército Pra quem não sabe Eu sou o cabo da reserva do exército É... Bem no finalzinho Quando eu já ia sair Eu comecei a mexer com esses negócios de Instagram Eu criei por bobeira Eu tava gostando... Comecei a gostar de moto E aí eu postava só pra ter um... Só pra ocupar a mente mesmo, sabe? E na época eu não namorava Nem nada Então... Pra mim não ficar com a mente vazia Eu criei um Instagram E ficava postando os motos E... No exército O pessoal ficava tirando de mim Ixi! Ah lá o querendo ser blogueira Ixi! Você viu o Hugo lá, mano Fazendo uns blogueira em Instagram Achando que é famoso E... No começo Você... É muito... Tudo é muito difícil Se você vai aprender da grau É difícil Se você vai aprender a andar de skate É difícil Se você vai aprender a nadar É difícil No começo, rapaziada Tudo é difícil Porque você não sabe como começar Entendeu? É... A maioria das pessoas que você vai pedir ajuda Não te dão suporte Não te ajudam E aí você fala Mano, esse começo é sendo difícil Mas você não pode desistir Nesse início Por quê? Esse início é muito necessário Pra que você continue E ganhe experiência, rapaziada Hoje Os caras que eu... Que eu servia no exército Que eu trouxe na rua É os caras que me pedem foto É os caras que falam que me acompanham Desde o início É os caras que falam que sempre me motivou E... Eu sei que é falsidade, tá ligado? Eu sei que o cara só quer surfar no hype Eu sei que o cara só quer Aquela menção Ganhar os seguidores dele E fingir que me conhece Mas o que que acontece, rapaziada É... Muitas das pessoas Sabem que você vai dar certo Eu tô falando isso de verdade Às vezes o cara sabe que você Se você, tipo Se esforçar Você vai conseguir Uns números de seguidores legais Você é uma pessoa legal Então você sabe O cara sabe que você vai cativar as pessoas E ele não quer que você faça isso Por quê? Pode ser que ele tenha vergonha Pode ser que ele saiba Que ele não consegue aquele tipo de coisa Então o que que o cara vai fazer? O cara vai jogar pra baixo Mano, não faz esse bagulho não Não faz esse bagulho não Esse bagulho é de viado Faz esse bagulho não Porque esse bagulho é zoado Entendeu? Então o cara quando ele não consegue Alcançar alguma coisa Ele vai E vai te brecar também Entendeu? É difícil aquela pessoa que fala assim Meu, eu não tenho dom Pra ser um digital influencer Eu não sei falar com as pessoas Se eu ligar a câmera eu travo O bagulho fica doido Mas mano, eu vi que você é desenrolado Eu vi que você consegue Mano, eu vou te ajudar Cria o seu Instagram lá Pai, pum Vamos divulgar Vamos fazer umas camisas Vamos fazer uns adesivos Vamos divulgar, parceiro É difícil esse tipo de amigo Tá ligado? E por falar em amizade, rapaziada Eu quero que vocês entendam Uma coisa muito importante Como eu disse pra vocês Não é verdade absoluta Tudo que eu vou dizer É apenas o meu ponto de vista Tá? E eu quero passar esse ponto de vista Pra vocês Pra vocês Vocês tem que parar Com esse negócio de amizade 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 Que nossa Eu mato por ele Ele morre por mim Porque Mano As coisas não são assim Rapaziada Você tem que aprender uma coisa Existem momentos de amizade Amizade mesmo É muito difícil Igual Eu tenho Deixa eu mostrar pra vocês Ver que não é mentira No meu celular Eu tenho agora 8.278 contatos Salvos, tá? Fora a rapaziada que me chama E eu não salvo Eu tenho 8.000 contatos agora Rapaziada Se eu fosse fazer um churrasco Aqui no meu apartamento E convidasse essas 8.000 pessoas Você pode ter certeza aí Que 60% do pessoal Viria O resto do pessoal Pode ser que mora longe Tem um compromisso Paipum E você pode ter certeza Que esse dia ia ser muito legal Se eu bancasse tudo Se eu tivesse bebida Carne à vontade Risada Não é se eu não tenho ideia Pode ter certeza Que Ia ser um dia muito da hora Ia ser um dia produtivo Tá ligado? Só que dessas 8.000 pessoas Você acha que se eu sofresse um acidente agora Desse PT na minha start Eu precisar ir da minha start Pra trabalhar nas entregas Dessas 8.000 pessoas Você acha que quantas iam me ajudar? Quando você tá numa festa Lotada de moleque Dando risada Bebendo Você acha que aquilo São seus amigos Mas não Aquilo você tá vivendo Momento de amizade Entendeu? Não confunda as coisas Existem momentos de amizade E amigos Amigos é aquele que você pode contar Na festa Depois da festa Pra você limpar as coisas E quando você tiver de ressaca Na festa Ele vai te ajudar Quando você tiver doente Eles vão te ajudar Entendeu? Você tem que ser mais frio Nessas coisas Rapaziada Você não pode ficar se levando Sempre na emoção Porque isso vai Quando o seu psicológico Tá afetado Sua vida não vai pra frente Entendeu? Então primeiro você tem que ter A sua cabeça firme Você tem que ser uma pessoa Concreta Isso é certo Isso é errado Eu quero fazer isso Eu vou fazer isso Não importa quem me ajudar ou não E mano Marcha Entendeu? Fácil rapaziada Fácil não é Nada na vida é fácil Pra mim aprender da grau Foi difícil Os caras me zoavam Os caras riam de mim Eu achei que eu não ia conseguir Eu desisti Eu caí Uma, duas, três, quatro vezes Quebrei a moto Mas eu aprendi Certo? No canal Não foi diferente Hoje meu canal tá com 71 mil inscritos Mas mano É... Tive canal de vlog Eu desisti Tive canal de tutorial Eu desisti Tive canal de skate Eu desisti Tive canal fit Tipo de nutrição Esse bagulho Eu desisti Eu tive inúmeros canais Rapaziada E eu sempre desistia Porque o começo É o mais difícil Eu fazia vídeo Editava Paipum Aí chegava Não batia nem 50 visualizações Eu falava Meu Que bagulho zoado Eu ia me esforçava Fazia tudo O bagulho não ia pra frente Ao invés do perseverar Eu desistia Entendeu rapaziada? Então continue Não importa se sua mãe Não quer que você faça Não importa se o seu amigo Te joga pra baixo Não importa se sua namorada Aí da sua cara Seus parceiros Mano Faz por você Não faz por ninguém Porque quando você estiver lá em cima Os cara vai querer surfar no seu hype Os cara vai falar que te apoiava desde o início Os cara vai falar que sempre acreditou em você E eu tô falando isso Não é frase feita não Rapaziada Tô falando isso porque acontece comigo hoje Tem cara que me zoava no exército Tirava na minha cara Hoje quando me tromba no posto Hoje quando me tromba nos eventos Pede pra tirar foto Quer uma camisa de graça da minha marca Os bagulho Mano É complicado rapaziada Então acredite em você Entendeu? Tem até uma música do Projota Que fala mais ou menos assim É... Não importa qual deus você escolher Mas você precisa acreditar em algo Mesmo que seja só em você Entendeu? Então a fé A fé, mano, move montanhas Se você crê em você, mano Você é capaz Tá ligado rapaziada? E eu acredito em você, mano Se você quer ser um digital influencer Vai atrás que você vai conseguir Se você quer ser um skatista Se você quer ser um nadador Mano, vai atrás Busca seus sonhos Se você não conseguir Pelo menos você vai bater no peito E vai falar assim Mano, eu não desisti E eu fui até o final Fechou rapaziada? Tamo junto Tchau Tchau